Na TV Tropical, nesse momento, nós estamos aqui acompanhando o caso de cárcere privado. Joga a saída pra ela, joga a saída pra ela! Mantenha uma jovem cárcere privado e a polícia militar está aqui, nós estamos aqui acompanhando de perto. Não estou batendo ninguém não, olha ela, por favor, não estou batendo ninguém não. Bom, nesse momento, o conhecimento acaba de recuperar a jovem liberada do caso que está sendo mantida pelo namorado. Bom, capitão, o que foi que aconteceu aí? A ocorrência é a natureza da ocorrência. A situação de cárcere privado, a gente recebeu essa denúncia aí que esse elemento mantinha a pessoa aqui em cárcere privado. A gente veio verificar e foi configurado aí, né? Está no momento ainda tenso, mas conduzir agora a distrita. O problema é resolvido então, né? É, está resolvido. O acusado, sendo lavado agora pela PM e um momento de muita tensão aqui na rua 7. A graça dos problemas foram resolvidos, né? Olha, meu pai, minha mãe é bom, mano. Tiago, por que tu não abriu? Por que tu fez isso? Eu não vou fingir alguma coisa, ela tem alguma coisa nela aí. E ela bateu nela por alguma cara. Eu fiz nada não, moço. Mas eu estava montando ela bem de cara. Mas eu não batia, não fiz nada. O que foi que aconteceu, Tiago? Nada, só briga de casal. Só isso. Você estava mantendo ela em cárcere? Hã? Mantendo ela em cárcere privado? Não, eu estava mantendo ela bem de cara. Não, não. Fica, tudo droga. Não. Bom, um trabalho realizado aí pela polícia militar. Conseguiu, depois de muita tensão, negociação, conseguir liberar a jovem. A jovem estava muito nervosa, sendo acompanhada pela capitula do Cijão. Tchau, tchau. Falei contigo, tchau.